Olá! Está começando o Palavra Literária, o programa que traz o que há de melhor na literatura de Mato Grosso. Por aqui vão passar nomes que fazem parte da cena literária do Estado. É claro que só podia ser aqui, na TV Assembleia, canal 30.1, Rede Legislativa 3.2 e se você estiver no interior, sintonize no canal 9.2. E hoje vamos receber ele, que é poeta, contista e cronista Vinícius Dallagnol. O meu nome oficial mesmo é binguista lá em All-Hates, mas eu me apresento com o pseudônimo Liu MN, Luí Alicê. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim se teria alguma relação ali com os heterônimos, né, do Fernando Pessoa. Mas eu acredito que não. Eu sempre utilizo mais o termo persona mesmo, porque acaba ficando ali como se fosse um neo intermediário. Você tem o pseudônimo, mas dentro desse pseudônimo você tem essas cinco personas e cada uma delas tem as suas particularidades. Por mais que vira e mexa, elas se misturam em alguns detalhes. A literatura foi o primeiro passo, eu tive o primeiro contato de uma forma geral da arte, pelo menos até onde eu lembro. E ela é como se fosse esse elefante gigantesco ali que anda, né, do meu lado. Ela me ensinou muito a ter um certo carinho com essas memórias, né, de querer compartilhadas para que elas permaneçam vivas, através da literatura ou de outras formas artísticas, né. Então eu acho que a escrita também é uma forma, assim, de, tanto até como eu falo também no Poemas Fantasma, né, de você não esquecer e não ser esquecido. Mas eu acredito que perpassa também isso, né, a gente quer ser lembrado e quer lembrar também de pessoas queridas, né. E isso eu transporto para a literatura, para toda a composição que eu faço. Eu converso agora com ele, que é poeta, escritor e pesquisador, Nil. Seja bem-vindo, Nil, ao Palavra Literária. Obrigado, Mário. Muito obrigado por ter essa oportunidade de estar aqui de volta no Palavra Literária, conversando com vocês sobre a minha obra. E eu sei que Nil é uma das pessoas que compõem o seu pseudônimo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quem está aqui hoje. Sim. O meu nome mesmo é Vinícius, né, da Leon Reis. E é a partir dali que deriva esse meu pseudônimo com cinco personas. O Nil, ele foi o primeiro, né, que surgiu. Ele tem essa derivação do Ni, né, de Vinícius. E foi um nome que eu elaborei a partir ali da minha primeira parte, né, da minha composição literária. Mais ou menos pelos anos de 2010, 2011. Através do contato, né, com uma amiga, ela passou um site para mim chamado Recanto das Letras. E a partir de lá eu fiz o cadastro, né, tentei fazer como Vinícius, mas como era um nome muito comum, eu tive que alterar e eu tentei o Nil. Aí fui fazendo as alterações, né, até ficar Nil, N-Y-L-L. E a partir dali foram surgindo as outras partes, né, as outras pessoas do pseudônimo. E como que foi esse seu início com a escrita, né? Como que começou esse seu processo, você se descobriu um escritor? Ah, sim. O processo meu de escrita, ele começou já na época do ensino fundamental. Se fixou mais ali na parte do ensino médio, quando eu começava a escrever os poemas. Os primeiros poemas, eles tinham sempre uma extensão maior, eram poemas mais longos. Eram poemas que desde o início abordavam a temática da memória, que eu coloco como a temática central da minha poesia. E depois eu vou desenvolvendo várias outras fases. Essa primeira, ela vai ali até 2012. E você pode falar um pouquinho mais sobre as suas outras personas? Ah, sim. Com certeza. Como eu comentei, né, já falei de pelo menos duas. O Nil, que tá relacionado com essa escrita mais voltada pros medos, pro lado sombrio. Dos filmes de terror, que era uma coisa que a gente assistia muito em casa, né. Ali até década de 90, era meio terra de ninguém. Então, filmes de terror que passavam de tarde, que hoje em dia não passariam. A M, como eu falei, ela tem essa questão da memória envolvida também, por mais além desse arquétipo feminino. Depois disso, nós temos o Luí, que foi a segunda persona que apareceu enquanto parte do pseudônimo, né. Primeiro Nil e depois Luí. O Luí, que seria a minha criança interior, que faz essa brincadeira com as palavras o tempo todo, né. E acaba sempre interferindo em todos os poemas. É uma criança meio que onipresente. Depois nós teríamos também o N, que seria, aparece junto com a M. Quase como que fazendo ali dentro do pseudônimo um duplo com ela. E trabalhando mais as temáticas sociais, né, nesse quesito. E por último, a Alicê, que foi a mais tardia, que apareceu ali por 2019. Sempre voltada assim com essa parte da minha poética de mais difícil acesso. Até mesmo pra mim, porque às vezes quando a gente compõe uma obra literária, tem-se aquela imagem de que o autor, ele domina tudo, né. Mas não, pra mim, até mesmo essas pessoas até hoje, elas são um mistério. Umas mais, outras menos, mas ainda mistério. E existem outras pessoas por aí, ou...? Ah, não. Por enquanto, tomara que já tenha acessado. O que acontece é que essas pessoas, elas acabam se combinando muitas vezes dentro das poesias ou das narrativas, né. Eu produzo mais poesias do que contos. E podem acabar surgindo ali outros elementos, outros sentidos. Às vezes fica até difícil determinar qual persona aparece mais dentro de um poema. A Amy eu considero como se fosse a personagem dominante mesmo. Que esses poemas quase que narrativos, poemas que são tão narrativos que às vezes tem até epígrafes, né. Como eu depois vou demonstrar em alguns dos livros. E é basicamente isso, é uma composição ali. Eu consigo correlacionar essas pessoas com várias áreas da minha vida, né. Até eu falo assim, na questão dos próprios sentidos. Um exemplo, eu vinculo o Luí, que tem essa figura da criança, com um paladar. A Amy já me relaciona através dela com a visão, então com a literatura. O contato principal que eu tive foi a partir das simbologias que ela me trouxe. E assim por diante. E hoje, Nil? Eu sei que você está participando, faz parte, né, de um projeto junto com o cinema. Como que é esse processo entre a literatura e o audiovisual? É, atualmente eu faço parte da equipe do Cine Club Zumbis, né. Que é um projeto literário ali da Unemate, campus de Sinop. É um projeto mais antigo, se não me engano, um projeto de extensão mais antigo da universidade, do campus, né. Inclusive, ano que vem vai fazer, comemorar seus 20 anos. E eu comecei a participar do Cine a partir ali de 2011. O meu professor orientador, né, o professor Henrique, ele foi meu orientador durante a graduação e durante o mestrado. E ele que me convidou a participar ali nos primeiros semestres, né, de letras, que eu sou formato em letras, né. A ter seu contato com o cinema. E desde então não parei mais. Então, não se assim, mais, essa relação se tornou mais profunda durante o mestrado. Em que eu comecei a trabalhar as relações entre literatura e cinema. Trabalhei com temáticas da teoria da adaptação. E hoje está ainda mais forte nesse último ano, né. A novidade que eu trago dessa passagem do ano passado até agora é essa motivação para pesquisa na área de cinema. Principalmente voltada para a área de cinema de terror e horror. Nil, e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho como que está o Nil hoje, assim. Quais são as novidades? O que vem por aí? Eu estou pensando muito, trabalhando mais com essa questão do cinema. Com minicursos e palestras, né, a respeito disso. E tenho programado, pelo menos assim, pensando em três obras, né. Lançaria um terceiro livro, que seria... Eu busco uma mistura ali, traz essa mistura. Um livro que fosse ao mesmo tempo que trouxesse poesias, contos e outros textos, né. Que eu desenvolvi durante até alguns desses cursos, né, workshops. Aí um terceiro, um quarto livro, desculpe, e um quinto livro, que já seriam romances. E quando você começa o seu processo da escrita, você já identifica de cara a persona ou ela vai surgindo depois, assim, quando você produz algo, né, que aí você identifica qual persona está mais relacionada? Esse processo, ele acontece de diversas formas. Às vezes a persona já é pré-identificada, às vezes isso acontece posteriormente. Uma coisa que me marcou bastante, que eu digo que faz parte da segunda fase escrita, que vai ali entre 2012 e 2016, né, que é quando começam a surgir mesmo as pessoas, quando elas começam a se estabelecer, finalmente, é o que eu chamei de técnica de 38. Tem uma questão ali de mistura entre palavras e números, que é, eu penso inicialmente num título para o poema, e a quantidade, por exemplo, de letras do poema, medir a quantidade de versos que vai ter, ou então a quantidade de estrofas. Sempre é como se fosse direcionando. Então, acaba sendo uma forma ali, um de experimentalismo que eu tive, que foi bastante profícal nessa fase de 2012 até 2016. Nil, o papo está ótimo, mas eu vou chamar o intervalo. E você aí em casa, logo voltamos com Palavra Literária. Aproveite para nos acompanhar no canal do YouTube. Arroba TV Assembleia AMT Memórias em Cinzas Como poderia aguardar o dia de ontem e anteontem para além das chamas que os consomem? Fazer da cinza a própria casa, pulverizando os patos, e tentando dali edificar uma montanha, a tolícia é matada. Mas posso juntá-las ao babo gretado e ironicamente solidificá-los com água e espera. Memórias em Cinzas Não em cinzas tornadas, mas elas, as cinzas, as próprias memórias. Guardá-las é preciso e precioso, como se guardasse um corpo de um bisavô em uma urna em cima da estante. Mas não guardá-las apenas para esquecê-las. É mais adequado misturá-las com os confetes das folhas das árvores e soprá-los a eles e a elas por cima dos ombros e por baixo das luzes e entre as sombras nas peças de Ano Novo. E no fim, pintar a casa de cinza só para que ela não se torne branca e desmorone no meio de farsas. Voltamos com Palavra Literária. Estou aqui com o Neil. E agora, Neil, quero conversar um pouco sobre as suas obras. Quais são as suas obras publicadas? Assim, eu tenho duas obras publicadas, que são essas aqui. O Escatolírica Nocturna, que foi publicado em 2018. e o Quantos Outonos Sem Designo, que foi publicado em 2021. Fiz o lançamento dele em 2022. Essas são as duas obras que eu publiquei de autoria própria, só com meus poemas. A minha parte de escrita mesmo, ela começa pelos INES. Eu trouxe dois aqui, que eram os INES organizados pelo professor Santiago, da Unemate. Eu acabei publicando o segundo número. Foram poucos, mas na verdade são apenas esses dois. Mas foi o pontapé inicial até para que eu começasse a trabalhar com narrativa, alguns contos que eu escrevi, inclusive contos de terror. Tive outras publicações. No caso, essa aqui é uma coletânea de textos da Academia Sinopensensis Letras, da qual eu fiz parte entre os anos de 2014 e 2020. Aqui eu participo com três poemas, edição comemorativa também de 2018. Tem as antologias também, das quais eu participei, que foram organizadas por integrantes da Academia. E, por último, que eu trouxe aqui junto também, uma poesia que foi publicada através do concurso Distopia. Foram feita uma seleção de seis poemas e de seis textos visuais. E um dos meus poemas foi selecionado. Um ali que tem mais essa temática ao mesmo tempo narrativa da M, e mais também esse teor de terror do Nil. Certo. E, Nil, na sua primeira obra, Escatolírica Noturna, você fala muito sobre poemas de terror. O que te inspirou a escrever terror? Então, eu tive muito esse contato ali durante a infância, adolescência, com o cinema de terror. Só que, dentro de casa, a gente assistia filmes ali. Eu não era aquela pessoa que tinha muito controle do... Não tinha muito acesso, né? O controle remoto. Então, isso começou só depois desse contato com o Cine Club Zumbis. A partir de 2014, eu comecei a fazer o meu próprio caminho de assistir filmes. E muitos desses filmes acabaram sendo de temáticas de terror. porque era uma coisa que eu já gostava e agora eu tirava o meu tempo específico só para assistir filmes com a temática. E somente filmes te inspirou a escrever terror ou outras coisas? Música, outras leituras? Às vezes, músicas também. Às vezes, a parte da literatura. No grupo de literatura, né? Que eu participei ali entre 2011, também organizada pelo professor Santiago, entre 2011, 2014, 2016, né? A gente fez a leitura de vários escritores na área de terror, como Edgar Allan Poe, a HP Lovecraft. Então, até trazíamos obras das próprias pessoas que participavam, né? Eu tenho um conto que eu escrevi chamado O Leão e o Lago das Amoras. Publiquei aqui por uma revista de Cuiabá, né? O Ruído Manifesto. Foi uma das últimas publicações. Então, a gente trazia essas obras ali e tinha esse parâmetro da literatura. Músicas também. Geralmente, eu tenho um contato muito forte com música eletrônica. Então, muitas músicas eletrônicas, né? Aquele uso frequente dos sintetizadores aparece nas trilhas sonoras de terror e horror. E isso, todo esse amálgama de referências foi o que me motivou, né? Nessa área da escrita. Basicamente, literatura, filmes, cinema e música. E, meu, dentro desse processo, eu queria entender um pouquinho como que é essa relação. Por que você escreve muito sobre o lado sombrio, né? Questão dos sonhos, pesadelos, terror, horror, como você já explicou pra gente. Qual que é a importância disso? Eu acredito que tem até um fundo ali meio que terapêutico, né? O terror e o horror, se a gente pensar, por exemplo, no cinema, durante muito tempo, ele foi relegado, né? Como algo menor até. A própria literatura de terror e horror passou por isso, né? Autores ali como o Paul, que eu já citei. Mas, no fundo, ele acaba sendo muito rico, porque ele faz com que a gente lide com os nossos traumas, né? Com os nossos medos. E com os medos e traumas das outras pessoas. É uma forma, assim, de conexão com as outras pessoas que eu acredito que, muitas vezes, as pessoas não reparam. A gente também se liga, né? Tem essa conexão, essa empatia através dos medos, dos mesmos medos que sentimos. E eu acho que a conexão com a gente mesmo, nesse primeiro momento, de entender que isso tudo compõe, né? Não é só o lado alegre, feliz da vida, mas essa parte, né? Esse medo, esse desconhecido. Porque a vida, por si só, também é um mistério, né? Eu sei. Então, você acha que falar sobre isso tem essa importância para a gente compreender esse universo que nós somos, né? Os nossos próprios sentimentos através deles, também. Eu gostaria que você pudesse ler algum texto, algum poema para a gente sobre essa... Com essa temática? Sim, com essa temática. Tem um poema, esse foi um dos últimos poemas que eu, inclusive, publiquei, né? Eu tenho um canal no Instagram em que eu faço as publicações agora recentemente. Eles chamam Artes Entre Outornos. E lá, o último poema que eu publiquei é um poema da segunda parte do segundo livro, né? Que é o Quantos Outornos Sem Desígnio. E ele se chama justamente Os Fantasmas. Escondidos por debaixo dos tapetes, encurralados nas teias de aranhas, por baixo de montanhas de poeira, dançando feito de abretes, os fantasmas da casa organizam uma festa. Esperam chegarem os convidados, se sentem muito bem agraciados por ainda se sentirem vivos. Fazem os convívios que sintam o mesmo. Os Fantasmas da casa organizam uma festa. Sua casa era tantas. Um parque de diversões, abandonados, um túnel que exale um cheiro podre, interditado, um velho cemitério onde as pessoas, infelizmente, não são mais enterradas. Mansões assombradas, corredores de decadentes hospitais, hospícios, jardins igualmente abandonados, castelos e mausoléus cinzas. Não me recordo de que corpos eram os Fantasmas, mas talvez algo muito agradável e singelo. Não de pessoas famosas, embora com requinte. Pessoas na boa medida dos simples que não tinham porquê, nem por quem, invejar a própria simplicidade. Ah, os Fantasmas organizam uma festa. Penduram pinhatas no lustre e alguns vêm fantasiados de piratas. Os Fantasmas até se fantasiam de Fantasmas, não querem desapontar ninguém. E por baixo dos lençóis, guardam suas carnes e por baixo das carnes, arrebóis. Os Fantasmas, antes da festa, pintam a casa de negro e vermelho nas janelas. Talvez seja uma combinação boa. E se não for, os convidados entenderão algum dia desses. Antes que a festa termine, eu quero dizer apenas que ela está para começar. Pois os Fantasmas me disseram que não gostam das coisas que terminam. Memória de Fantasma é coisa para a gente esquecer. Pois toda vez que a gente lembra de um Fantasma, é capaz de um de nós também desaparecer. É isso. Nossa! Incrível, Nil. Muito bom. Nil, e as pessoas que querem te acompanhar em casa, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que a gente encontra você? Ah, sim. Pode encontrar pelo Artes Entre Outonos, que é o nome da minha página no Instagram. Basicamente por lá. Lá eu posto todos os poemas. Também posto os filmes que me inspiraram a escrever cada poema. Músicas também que estejam correlacionadas com o processo de escrita. E lá é bem solto mesmo. É como se fosse um café. A pessoa sempre tomando um café com você. Isso, basicamente. Nil, eu quero agradecer a sua presença no Palavra Literária de hoje. Foi muito bom conhecer um pouco mais de você, da sua obra. E fiquei muito interessada de ler esse terror, porque eu acho que é algo que agrega muito, né? A gente poder se permitir conhecer. Eu não conhecia a sua obra, Então, para mim, está sendo um grande presente. E eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Mária, por essa oportunidade. E você aí em casa, não saia, que já já voltamos com Palavra Literária. Aproveite para nos seguir nas redes sociais. Estamos de volta com Palavra Literária. E hoje vamos conhecer um pouco mais da extensão no campo da cultura da Universidade do Estado de Mato Grosso. Com ele, que é professor Agnaldo Rodrigues. O Programa Institucional de Residência Pedagógica, ele faz parte de um programa do Governo Federal. Geralmente, esse programa foi criado no ano de 2018 pelo Governo Federal. E ele se destina aos cursos de licenciatura das universidades brasileiras. E a Unemate, ela concorreu ao edital e passou a fazer parte desse programa do Governo Federal. Então, são disponibilizadas pelo Governo Federal o número X de bolsas. E essas bolsas, elas são destinadas aos alunos de licenciatura das universidades, aos professores também das licenciaturas que coordenam na ponta esse projeto, porque vão estar com os alunos nas escolas públicas de educação básica. São vários, diversos professores, de áreas diversas, das universidades que fazem parte desse processo, ou da universidade. Na Unemate, nós temos vários professores de áreas distintas que coordenam essa equipe de alunos que vão para a escola pública e também bolsas destinadas a professores da educação básica, das escolas parceiras que recebem os alunos das licenciaturas para esse tipo de trabalho, que é a residência pedagógica. Então, a Unemate, hoje, ela conta com o número X de bolsa nessas três modalidades, que é a bolsa de residência pedagógica, bolsa de preceptores, que são para professores da educação básica, os preceptores, e bolsa também dos docentes orientadores, que são professores da Unemate, que estão fazendo essa ponte e que acompanham o trabalho desses alunos, tanto na licenciatura na Unemate, quanto também nas escolas públicas de educação básica, que são nossas parceiras. Nós temos dois tipos de processo seletivo. O primeiro é o processo seletivo feito pelo governo federal para escolher as instituições que farão parte desse programa. Então, as instituições concorrem ao edital. Em sendo aprovado, as instituições precisam fazer editais para a seleção dos alunos das licenciaturas, que são os cursos de formação inicial de professores. Só participa alunos de licenciatura. Então, a universidade, ela faz, no caso da Unemate, a Unemate, ela faz, lança um edital para a seleção desses alunos das mais diversas áreas, participantes, que participaram com subprojetos. Então, a seleção para os alunos que vão ser residentes, nós chamamos de residentes. E também é lançado um outro edital para a seleção dos professores da educação básica, das escolas que fazem parte do projeto, que nós chamamos de escolas parceiras. E esse edital também é público. Os professores daquela área específica ou daquelas áreas específicas participam do processo e é montada uma banca de professores da universidade para a escolha desses professores que nós chamamos de preceptores. Então, aí nós temos no processo professores da Unemate, professores das escolas públicas e o residente, que é o aluno da licenciatura ou das licenciaturas que irão participar das atividades das escolas públicas de educação básica. Todas as áreas de conhecimento, todos os cursos de licenciatura podem participar do programa, mas nem todos participam. É uma decisão do curso. Você vai entrar com o subprojeto para compor esse projeto maior ou não. Então, iniciamos em 2018. Inicialmente, eram disponibilizadas 24 bolsas para alunos de licenciatura, daquela licenciatura específica. Por exemplo, letras do Campos de Cáceres. Vai participar da residência pedagógica. Entrou com o subprojeto. Eram disponibilizadas 24 bolsas. Letras do Campos de Sinop. Vai participar? Vai. Mais 24 bolsas para Sinop. A mesma coisa para letras de Pontes e Lacerda. Letras para a Alta Araguaia. Matemática de Cáceres. Vai participar? Sim. Aquele mesmo número de bolsa. Matemática de Sinop. Também. Aquele mesmo número de bolsas. Então, um número significativo de bolsas. Já na edição de 2020, a partir de 2020, esse número de bolsas, ele reduziu. Então, passou, o governo federal passou a ofertar, para cada licenciatura, um número de 15 bolsas. Mas mantiveram o número de bolsas para preceptores, que são professores da educação básica, participantes daquela escola e daquela área de conhecimento, que são três bolsas para cada licenciatura. E para cada escola parceira também, dentro daquela área de conhecimento. Porque uma escola parceira, uma escola, pode receber a residência pedagógica de áreas diferentes. Como nós temos escolas que têm a residência pedagógica, que têm alunos e professores na área de letras. Letras português, pode ter na área de letras inglês, pode ter na área da matemática, pode ter na área de educação física. Se a escola comportar esse número de alunos nessas áreas de conhecimento, pode receber ou pode ir para outras escolas também. Então, hoje, nós temos diversas áreas. Eu vou citar algumas aqui. Então, nós temos a residência pedagógica na área de letras português. Na área de letras, inglês e espanhol. Temos na área de história. Na área de geografia. Temos a residência pedagógica na área de educação física. Na área de pedagogia. E na área de matemática, por exemplo. Então, temos a residência pedagógica nessas diversas áreas. E outras, assim como no passado, tivemos em outras áreas que nos submeteram para essa edição de agora, que está em vigor. Está em pleno desenvolvimento de atividades. E nós contamos com um número, mais ou menos, de professores da Unemate. São mais ou menos, aproximadamente, 13 a 14 professores bolsistas que fazem parte desse programa da residência pedagógica. Aproximadamente, 35 a 40 bolsistas de professores da educação básica. E aproximadamente, 220 a 230 alunos que fazem parte do programa como bolsistas, alunos das nossas licenciaturas. Não só a residência pedagógica, como o PIBID, são dois programas de ensino que são destinados a cursos de licenciatura. Cursos de formação inicial de professores, né? Ou seja, professores para educação básica. Esses programas, eles fortalecem, com certeza, os cursos de licenciatura. A residência pedagógica é um programa que ele, eu poderia dizer, que ele complementa aquilo que as universidades, elas têm trabalhado ao longo do tempo na formação de professores para a educação básica, né? Então, sem dúvida, é um projeto fundamental. A residência pedagógica abarca alunos que já concluíram a primeira metade do curso. Então, são alunos que já têm uma concepção, já têm toda uma vivência dentro de um curso de licenciatura e que eles estão iniciando os seus estágios supervisionados nas escolas. Porque a maioria das licenciaturas da Unemate começam os estágios, né? Quando eles completam 50% do curso. Geralmente, no quinto semestre, mais ou menos, né? Então, é um programa que tem contribuído de uma forma incisiva, né? E com grande importância, a formação dos nossos alunos. E não só... E que tem também contribuído para essa formação continuada dos professores da educação básica, né? Porque o professor da educação básica passa a fazer parte de uma ação da universidade, de um curso de formação inicial de professores, assim como o professor da educação superior, que está nas escolas públicas, e o aluno, que está em pleno processo de formação de professores na universidade e participando na prática de como é o dia a dia da escola, lá na escola. O programa de hoje está chegando ao fim, mas eu volto na semana que vem com mais Palavra Literária. Aguardo você! Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti